Alguns dias depois do lançamento da 1.16 oficial, nós tivemos a primeira beta a 1.16.20.50, que saiu na última quinta-feira. Eu me peço desculpas pra vocês pelo atraso, mas agora sim eu consegui gravar esse vídeo e eu vou mostrar todas as novidades pra vocês. Inclusive, temos aqui um novo mob, que é a variação do Piglin. Mas, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer muito aos três últimos membros ferro do canal, que é o Luiz Nando, o Miguel e o Lobrosola. Muito obrigado por acreditar nesse projeto, muito obrigado por fazer parte desse projeto maravilhoso, que sem vocês, cara, esse aqui não existe e o servidor tá bombando cada dia com várias novidades. Então, um grande abraço pra vocês e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, eu vou ser sincero pra vocês que a 1.16 foi um pouco decepcionante em alguns pontos, principalmente relacionado a correções de bugs e paridade. A gente queria que várias coisas tivessem chegado, como aldeões terem as mesmas regras do Java, né, o que não acontece. A outra coisa é construir no topo do Nether e várias outras coisinhas que, infelizmente, não foram corrigidas. Mas, parece que a Mojang encurtou o tempo de desenvolvimento do jogo e que vai demorar menos tempo pra gente ter novidades. Então, a minha esperança em relação às correções do bugs, assim, tá bem maior do que estava antes. Bom, vamos começar a falar aqui sem mais delongas do novo mob, que é o Piglin Brute, ou seja, é um porcoliro bruto. Ele é um mob muito voraz que spawna aqui nas bastions pra proteger os tesouros da bastion, tá? Ele não usa nenhuma armadura, ele vai spawnar aqui com esse machado de ouro, que, inclusive, é um pouco forte. E pra vocês terem noção da diferença de resistência que ele tem, ó, eu vou dar aqui um, dois, já matei o porcolino normal. E agora, olha só a força que ele tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá certo que eu tô usando aqui uma espada normal, mas dá pra ver que ele é muito mais forte. E a outra coisa também é o seguinte, a gente usar a barra de ouro, não vai fazer nem cosquinha nele, tá? Ao contrário dos porcolinos normais, acho que aqui a gente tem um, ó, pronto, aqui, ó. Ele vai, que pega a barra de ouro e te dá alguma coisa, ou seja, você consegue distraí-los. Os Piglins Brutes, eles não fazem isso. Inclusive, a gente conseguiu aqui, ó, bola de fogo nessa barganha. Ah, e uma coisa muito importante de ressaltar é que se você tiver usando armadura de ouro ou não, eles vão te atacar de qualquer forma, tá? Então, eles são muito ariscos, o que vai ser mais legal. E pra ser sincero, eu achava meio fácil demais vir aqui nos Bastions e pegar os itens e ir embora. Eu acho que os Bastions, na minha opinião, não é a coisa mais inspiracional do planeta. Eu acho que ficou, assim, legal, mas eu preferiria que a civilização deles fosse um tanto de vila quebrada, uma coisa assim, mas como a Mojang fez dessa forma aqui, ok. E agora parece que vai ficar um pouco mais difícil de explorar essa nova estrutura criada pela Mojang. Além disso, nós tivemos mudanças no spawn, tá? Mas, antes disso, eu gostaria de falar do desespawn. Inclusive, vamos ver se a gente consegue spawnar um porcolino bebê aqui. Vamos ver se a gente tem essa sorte. Parece que não. Aqui, ó. Conseguimos. É que agora o porcolino bebê, ele vai voltar a desespawnar quando você fica longe dele, tá? O que estava acontecendo é que os porcolinos bebês não desespawnavam, mesmo quando você ficava lá em cima, isso impactava diretamente na quantidade de mobs que spawnava aí no seu Nether, já que a entidade continuava contando. A outra coisa que foi modificada, que tem a ver com o spawn, que eu disse pra vocês, é o seguinte. Agora, só vai spawnar mobs em um raio máximo de 44 blocos, o que dá 88 blocos, né? Se você pegar o jogador no centro, o diâmetro máximo de 88 blocos que vai spawnar mobs. Isso vai impactar, eu acho que, diretamente nas farms. Inclusive, é uma coisa pra gente validar e verificar aí depois. Eu fiquei com uma dúvida. Eu sei que o piglin, se a gente colocar ele no fogo aqui, ah, ele queima também. Então, o piglin brute também deve queimar. Agora, se a gente colocar o porcolino zumbi, eu acho que ele não queima, né? Ou queima, deixa eu ver. Não queima. Legal, né? Outra coisa que eu fiquei na dúvida também é o que acontece se a gente spawnar o piglin brute aqui, ó, no mundo normal. Será que ele vai transformar em um porcolino zumbi, assim como seu irmão? Então, vamos verificar aqui. E sim, ele vai transformar em porcolino zumbi, assim como o próprio porcolino. A outra modificação é relacionada com as fogueiras da alma. Agora, elas emitem a intensidade certa de luz, né? Pra você que não sabe, a fogueira emite até 4 blocos de luz, enquanto a fogueira normal 7, né? A fogueira da alma. 4, a fogueira normal 7 blocos de luz. A 1.16 veio recheada com várias modificações, principalmente relacionada ao som dos jogos, né? Vários sons de blocos chegaram e, de acordo com a Mojang, teve uma atualização agora aqui nessa beta relacionada a quando você coloca o fungo do Nether no chão. Vamos fazer esse teste aqui. Ó, o som dele. E quando você sobe pela vinha, tá? Vou colocar a vinha aqui, ó. Essa vinha distorcida, que inclusive é uma vinha muito bonita. E vamos subir nela pra ver o barulho. Qualquer modificação relacionada a som, eu acho muito válido. Inclusive, os javalinos, eles tiveram uma modificação também. Além, é que agora eles não vão mais ficar com o mesmo som de porco, tá? Olha, ó. A gente... Aí acabou de ouvir um barulho deles e isso eu acho muito bacana. Outra modificação relacionada a sons também tem a ver com a tábua distorcida e a tábua Carmezinho. Agora, quando você anda nelas, elas têm o mesmo barulho que as outras tábuas. Agora, saindo um pouco dos sons, os javalinos não vão te atacar mais no modo pacífico e os porcolinos, eles vão spawnar. Eles só não vão mais, assim, atacar, óbvio, né? Porque tá no modo pacífico. Mas spawnar, eles vão. O que não tava acontecendo antes. Ah, e uma outra coisa relacionada ao spawn deles é que agora eles não podem spawnar mais em cima do cogublilho, que é esse bloco aqui, ó. Uma outra modificação que eu acho que foi muito acertada é o seguinte. Antigamente, quando algum item de netherito caía na lava, ele ficava quicando. Parecia aquelas bolinhas perereca que vende no supermercado, sabe? E isso agora foi modificado. Olha só, quando a gente joga tanto a sucata, quanto aqui, ó, a barra, quanto o bloco de netherito, ele se comporta da mesma forma, tá? E respondendo a uma dúvida até que um dos membros tinha e que me questionou sobre isso, quando a gente joga os detritos ancestrais, ó, eles queimam na lava, tá? Só os itens de netherito que não queimam. E uma coisa que eu achei bem estranha aqui, como a lava, ela tem esse comportamento aqui, ó, vamos ver, será que eles vão fazer uma dancinha? Não, não fizeram. Como a lava tem esse comportamento aqui, ó, de escorrer, seria interessante se o netherito acompanhasse esse comportamento, né? Porque já que no nether a gente não pode usar água e a lava, ele tem esse comportamento, ó, se a gente cair aqui, ela não empurra a gente para o lado, mas a textura dela dá parecer que empurra para o lado, né? Isso é uma coisa muito esquisita, a mecânica da lava ainda tá longe de ser boa. Uma modificação que foi adicionada e, sinceramente, eu não consegui entender o que aconteceu é, quando você coloca itens, equipamentos de netherito, deveria dar um som específico, mas não tá dando. Olha só. Está sem som e aqui no log fala que isso foi corrigido, mas não foi. Emojang! E além disso, a mecânica e a animação dos porcolinos foi totalmente reconstruída, tá? Agora tá muito mais parecida com a do jogador do que com a do zumbi, tá? E pra completar, vamos falar sobre algumas mudanças relacionadas ao quartzo, aos blocos de quartzo. Agora, blocos de quartzo, que é esse bloco aqui, não podem mais ser criados utilizando tanto o pilar de bloco de quartzo quanto o bloco de quartzo cinzelado, ok? Em uma fornalha. A outra modificação é que os tijolos de quartzo, eles não podem mais ser craftados utilizando qualquer outra coisa, além dos blocos de quartzo, quando você tá em um cortador de pedra. Que é esse bloco aqui, ó. Esse bloco aqui, ok? Beleza. Agora que a gente acabou todas as modificações aqui no mundo do nether, vamos para o mundo real lá, o nosso overworld, pra mostrar pra vocês o resto das modificações. Agora, golfinhos, peixes e lulas podem spawnar nessas colunas de bolha aqui, ó. As paredes agora, elas podem conectar aos sapões, assim, ó. O que dá um efeito bem interessante. A gente pode até fazer uma porta com isso, ó. Vamos colocar aqui e agora colocar os sapões desse lado de cá, assim. Não fica mais aquele espaço aqui, ó, entre eles. E a outra coisa também é que agora eles, as paredes se conectam aos vidros, ok? O que não tava acontecendo antes, que é uma coisa legal. Eles estavam se conectando apenas aos painéis de vidro. Uma outra modificação que eu achei bastante interessante, aliás, foi que agora, quando você quebra a fornalha, né? Quando você está derretendo itens, você gera XP. Tanto que se você retirar essa barra de ferro aqui, você vai receber um XP. Mas agora, quando você quebra a fornalha, esse XP acumulado, ele é jogado no chão. Olha só, vou quebrar até de longe aqui. Olha lá, o XP vai ser dropado, né? Olha lá, perfeitamente. Isso aqui é uma coisa bem interessante, que eu achei que foi adicionado nessa atualização. Além disso, se você for usar o farelo de osso em itens que não conseguem crescer, por exemplo, essa flor aqui que não cresce, você não vai mais ativar o farelo de osso. Você consegue usar nesse bloco aqui, mas aí, como ele cresceu, você não consegue ativar mais. E nessa flor aqui também, ó, ele não funciona mais. Ou seja, você não vai usar mais farelo de osso de uma forma... Você não vai desperdiçá-los mais, né? O que era um pouco chato antes que a gente ficava perdendo farelo de osso à toa. Na minha própria série do As Aventuras do Dio, para quem é mais antigo aqui no canal sabe, eu usava um lançador da minha base para sair da minha sala de baús para o mundo normal. E quando eu vim para o Bedrock, infelizmente, eu não pude fazer, porque a mecânica do slime e do pistão não estava funcionando 100%. E isso parece que foi corrigido agora. De acordo com a Mojang, agora, quando o pistão com o slime em cima te empurrar, você vai ser jogado para cima. O que não acontecia de uma forma constante no Minecraft, né? O que era... no Minecraft Bedrock, né? O que era um pouco irritante quando você fazia esse tipo de sistema. Que legal, cara. Tô doido pra fazer isso de novo. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você esteja aí 100% atualizado agora da última beta a 1.16.20.50. Lembre-se, beta é uma versão de teste. Eu não recomendo que vocês utilizem no mundo oficial de vocês, porque pode perder o mundo, pode gerar vários e vários e vários bugs. E isso é muito chato, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho